A queda de parte de um muro aumenta o desespero dos moradores do prédio localizado na rua 24 de junho em Aldão. A derrocada aconteceu hoje de manhã, numa altura em que a Câmara de Guimarães já tinha tomado posse administrativa perante a identificação da existência de deslocamento de terras. O objetivo era aliviar a pressão perante a falta de entendimento entre os moradores para realizar a intervenção, que há muito se impõe por razões de segurança, para três edifícios com total de 12 habitações. A derrocada assustou quem estava nas imediações. Aconteceu que eu estava a falar para o senhor da máquina, que ele estava mesmo a iniciar o trabalho, e eu pedi-lhe que não me estragasse o limoeiro e neste momento o muro deu um estrondo muito grande, que aí eu fiquei toda assustada. Aquela miúda ali começou aos gritos e eu quando olhei para lá já estava tudo no chão. Ele já muito gostava para cair, eles bem sabiam, já ontem fazia barulho, dava o mesmo aspecto que ia arrebentar durante a noite e vai lá. Entretanto, foi às 8h30 da manhã que ele caiu, sorte que não estava lá ninguém. E pronto, foi o que eu ouvi, fiquei assustada, muito assustada, porque ao mesmo tempo pensei que ia haver prédios e tudo abaixo. Em declarações à Rádio Santiago, o governador responsável pela proteção civil na Câmara de Quimarães, Amadeu Portilha, adiantou que a situação do muro estava a ser alvo de uma monitorização constante por parte dos serviços da autarquia que identificaram o deslocamento de terras. Os moradores já tinham sido alertados para retirarem os seus bens das garagens. O estado é um problema de índole particular e, portanto, várias vezes reunimos com os moradores e com a junta no sentido de encontrar a melhor solução para a reconstrução daquele muro, que é uma obra que inevitavelmente terá que ser feita. Infelizmente, por circunstâncias várias, que nós não dominámos, porque perguntam ao foro individual das pessoas, não foi possível fazer essa intervenção. Mas, tendo em conta aos sinais, fomos recebendo alguma instabilidade daquele muro. Há cerca de duas semanas que colocamos no local um sistema de monitorização de deslocamento do muro e, durante este fim de semana, portanto, os sinais que recebemos foram preocupantes no sentido de se terem verificado alguns deslocamentos que indiciavam a sua ruptura iminente. E, portanto, tendo em conta ainda a situação de indecinição por parte dos particulares, os Serviços Municipais de Proteção Civil decidiram agir de imediato. Logo na segunda-feira fomos para o terreno, contactámos os moradores e informámos que tinham 24 horas para retirar os seus adeus das garagens. Interditámos imediatamente o acesso às garagens na passada segunda-feira. Durante os dois últimos dias, permitimos que os moradores tiveram a serviço de outra vez das garagens e, hoje mesmo, estava previsto, como está a acontecer, a intervenção por parte de uma empresa no sentido de garantir, digamos, algumas condições de estabilidade e de segurança às pessoas que habitam naquelas habitações. Muro de suporte de terras ruiu em Aldão, pondo em causa a segurança de habitações. Na rua 24 de junho, a Câmara de Guimarães já procedeu à posse administrativa, estando no local uma máquina a proceder a uma intervenção no sentido de garantir as condições de segurança.